bomba 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 no São Paulo galera Igor Vinícius no Flamengo será galera já conto para vocês aí ó jogador do São Paulo é emprestado ao Juventude time de Caxias do Sul zagueiro também é reintegrado ao elenco tricolor Pato recebe duras críticas de Denilson show vamos ao vídeo sem enrolação galera para quem não sabe o jogador hoje o Gabriel Novaes centroavante do São Paulo foi emprestado ao Juventude até o final da série B o gozado é que ele vai para lá com 70% do salário dele pago pelo São Paulo Juventude só paga 30% do salário de Gabriel Novaes eu vou acompanhar esse moleque eu vou assistir o Juventude para assistir esse moleque para ver o porquê desse moleque não jogar no São Paulo o São Paulo prefere pagar 70% mandar ele para lá do que ele ficar no elenco tricolor então preciso ver para ver se realmente ele teve sorte na copinha se ele não é bom por isso São Paulo tenta empurrar esse moleque e tentar vendê-lo a todo custo o zagueiro Rodrigo galera ele é reintegrado ao tricolor do Morumbi para quem não sabe Anderson Martins ontem rescindiu o seu contrato com São Paulo foi um cara de muito caráter abriu mão de muita grana abriu mão de prêmios dinheiro que tinha para receber do São Paulo para poder estar se sentindo livre e tentar ser titular em uma outra equipe do Brasil e abriu a vaga Rodrigo é reintegrado ao elenco tricolor e vai jogar no tricolor de novo o o jogador pato recebeu duras críticas de Denilson o Denilson disse que não adianta o pato a gente falar que o pato é bom ele precisa acreditar que ele é bom ele precisa render em campo eu gosto muito também do do pato acho que ele vinha bem depois nessa parada aí ele voltou a vir mal de novo precisa voltar a recuperar o lugar dele no São Paulo para assim ser importante para o São Paulo porque ganha um bom salário precisa jogar bem para ajudar a torcida tricolor para a gente voltar poder apoiá-lo e a gente pensa em títulos espero que pato venha realmente trazer títulos ao tricolor e assim vir render muito ao São Paulo a bomba o que que é galera tá circulando essa notícia acabou de sair de que Igor Vinícius estaria interessado ao Flamengo para quem não sabe o Flamengo está selando a venda de Rafinha no seu último contrato o Flamengo está indo para um time da Grécia vai ser o seu último contrato em alto nível o salário que Rafinha vai receber é três vezes maior do que a Rafinha recebe no Flamengo é uma proposta que interessa ele já tá de partida e o Flamengo está em busca de um lateral direito e segundo algumas informações uma das informações seria que o Flamengo viria com tudo para cima de Igor Vinícius vamos aguardar para ver mas as informações que eu tenho é de que não que o Flamengo está vindo com tudo para cima de Fagner o lateral do Corinthians mas também vamos aguardar porque não podemos desmentir nada nem afirmar nada nesse momento tudo que temos que fazer é aguardar e esperar para ver o que vai acontecer espero que Igor Vinícius construa uma carreira sólida no Tricolor que venha a ser um dos grandes jogadores da história do São Paulo futuramente mas para isso ele precisa ficar eu espero que ele fique gostaria muito de saber a opinião de vocês aí galera se o Flamengo vinha com caminhão de dinheiro para levar Igor Vinícius vocês venderiam Igor Vinícius ao Flamengo ou não você seguraria o garoto por mais algum tempo em relação ao pato que vocês acham que o pato ele realmente tá mal ou realmente ele fez 12 de dois jogos mal mas deve se apostar mais nele ou deve largar a mão do pato e deixar que ele procure até um outro clube futuramente deixa a opinião de vocês aqui ela é muito importante ela é fundamental já conto com seu likezinho galera com a sua inscrição se você não conhece o canal aqui você não perde nada do São Paulo você não perde nada do tricolor paulista Antônio Gomes para o canal Papo de São Paulino fiquem com Deus um grande abraço conto com todos vocês o senhor é o nosso pastor nada nos faltará fala galera boa noite seja muito bem-vindo ao canal você está no canal Papo de São Paulino hoje foi de goleada em galera goleada de um a zero já dizia Alexandre Bispo Alexandre Bispo falou hoje vai ser goleada vai ser um a zero ele acertou pela cara eu apostava em três a dois tricolor mas não foi o que aconteceu hoje São Paulo enfrentou Fortaleza no Morumbias 1915 e o São Paulo só ganhou de um a zero galera esse jogo me preocupou eu vi muitos problemas no São Paulo e a gente já vai começar a falar um pouco sobre esses problemas aí ó São Paulo entrou em campo com duas novidades até então era só uma que todo mundo sabia né que ia ser o Lisieiro no lugar do pato mas São Paulo entrou com Volpi, Juan Frambo, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Igor Gomes, Lisieiro, Pablo e a novidade Paulinho Boya o menino entrou aí o Vitor Bueno sentiu uns minutos antes e acabou entrando o Paulinho Boya no lugar do do Vitor Bueno inicialmente eu gostei mas eu acho que o jogador Paulinho Boya ele ele teve alguns momentos de velocidade de jogo ali jogo lá mas eu acho que faltou um pouco de inteligência para ele um pouquinho de inteligência para definir jogada para escolher melhor ângulo melhor ângulo para as coisas e então foi o que aconteceu que eu não gostei muito não galera o São Paulo jogou como sempre é com a posse da bola o Fortaleza me surpreendeu imaginei que o Fortaleza fosse vir de uma outra maneira e o Fortaleza acabou não vindo da maneira que eu imaginei o Fortaleza ficou meio que esperando o São Paulo no contra-ataque então foi um jogo meio meio truncado e meio de erros o São Paulo me preocupou muito galera eu percebi que o time do São Paulo não sabe marcar se o Fernandinho estiver vendo meus vídeos eu espero que ele consiga arrumar uma solução muito rápida aí para o São Paulo o São Paulo não sabe marcar galera o que o São Paulo faz o São Paulo ele faz no máximo o seguinte ele fecha a defesa todo mundo vem para trás da linha da bola e só cerca esperando com que o time adversário erre para que a bola seja roubada o São Paulo não tem um jogador que faça roubada dessa bola sem esperar o erro do adversário então todas as vezes que o Fortaleza vinha para cima do São Paulo eu tinha medo porque se fosse para cima passava facilmente galera o São Paulo não tem um uma roubada de bola legal o São Paulo só toma bola quando o adversário quando o adversário erra então isso é uma coisa muito preocupante para mim fiquei muito preocupado também com esse jogo não vi criações de jogadas não vi um meio de campo rápido transitando não vi aquele time que começou o campeonato paulista que ganhou da LDU um time envolvente rápido não vi esse time vi um time lento vi um time que não sabe marcar vi um time com dificuldades para marcar e um time muito pressionado o Lisieiro muito mal na partida estava errando o passo de lado os jogadores do São Paulo parece que eles estão tremendo demais teve horas ali as bolinhas tão facinha de sair quase que eles complicam quase que a gente leva gol de empate ou até leva mais gols por bobeira bobeira que eles cometeram que não era para ser cometido galera era para ter jogado mais simples mais fácil e esse time do São Paulo hoje me preocupa com o restante da competição pegou um Fortaleza morrendo e não conseguiu não conseguiu criar não conseguiu ser efetivo a única coisa que me agradou nesse jogo foi Daniel Alves o Daniel Alves ele mostrou o que ele é porque ele é o maior campeão do futebol é um cara que jogou com intensidade jogou voltou correu se esforçou demais é um cara que sabe jogar um cara que sabe jogar pressionado que não ficou com medo de jogar pressionado porque o restante parece que ficaram com medo de jogar e vamos as notas do dos jogadores aí galera é o Volpi toda vez que ele sai do gol cara eu fico com medo dá um frio na barriga tremendo ele saiu umas duas bolas lá ele cata muito vento na saída de bola gente Volpi você precisa melhorar isso aí cara era um fundamento que você chegou no São Paulo com falha passou-se um ano de São Paulo e você ainda continua com falha nesse fundamento tem que melhorar mas como fez algumas defesas aí não teve não não sofreu o gol vai levar sete Juan Fran fez o de sempre fechadinho acertava alguns cruzamentos nota nota 6 também Bruno Alves não comprometeu nota 7 Arboleda também não comprometeu nota 7 também Reinaldo fez o cruzamento para o gol nota 7 também Tietê muito discreto não apareceu quase nenhum momento nota 5 Daniel Alves o melhor do jogo fez o gol mas não só fez o gol brigou correu se esforçou às vezes errou às vezes acertou mas fez mais do que quase do que todos os outros jogadores em campo então Daniel Alves vai levar nota 9 Igor Gomes foi mal de novo outra vez não apareceu não apareceu muito pro jogo só que dessa vez ele fez pior ele foi mal e ainda se escondeu um pouco não vi o jogo dele aparecer não gostei Igor Gomes vai levar nota 3 o menino o Lisieiro pô Lisieiro errou tudo errou o passo até do lado cara errava inversão de bola tava fazendo de tudo para complicar o jogo hoje o Lisieiro também vai levar nota 3 foi mal também para caramba Pablo fez o fez o papel dele de centroavante a bola não chegou muito ele jogou mais como marcador do que como de fato um centroavante levou perigo em algumas jogadas mas vai levar nota 6 também não apareceu tanto o menino Paulinho Boia fez uma ou duas jogadas de velocidade ali mas eu achei que faltou um pouco de inteligência que faltou para ele aí não conseguiu render o que eu esperava dele esperava muito mais pelos dois jogos que ele entrou não foi bem também vai levar nota 4 o deu para se notar também que o São Paulo parece que perdeu de vez o patrocínio da Essary né lá atrás aí acho que ele não vinha pagando o São Paulo São Paulo São Paulo não promoveu eles hoje nas costas da camisa do São Paulo não tinha nada da Essary lá e espero que São Paulo arrume um novo patrocínio aí e que venha dinheiro para o caixa o Rogério Senna eu acho que ele fica até feliz quando o São Paulo faz gol viu tentou meio esconder o sorriso assim mas ele deu um sorriso tentou esconder depois quando o Fortaleza empatou no gol que não valeu vi que ele parece que ficou meio triste o Rogério Senna tricolou até do lado de lá né galera ele armou o time aí fez o melhor dele lá mas ele tem os lampejos na qual ele fica muito feliz aí com o São Paulo e eu também quero chamar atenção para outro ponto o time do São Paulo tem uma dificuldade de matar bola Dini se você estiver assistindo meu vídeo eu assisti em algum momento tem jogadas que como no primeiro tempo lá o menino do Romalinho e David quase que eles fazem gols e entraram então a jogada dá para matar ali fazer uma falta na lateral os cara deixou ele deixou ele invadir a área quase que faz gol vocês não tem noção da hora que deve matar uma jogada? é isso que vocês precisam ficar atentos galera na hora que é preciso matar uma jogada o time do São Paulo nessa área do jogo não sabe não sabe a hora de matar jogada mas isso é por aquilo que eu falei já no começo do vídeo o time do São Paulo não sabe marcar tem dificuldade para marcar qualquer time que avançar para cima do São Paulo com tudo vai fazer gols o Mirassol fez gols eu não tinha percebido isso mas hoje eu consegui perceber o time do São Paulo não sabe marcar eles não marcam eles só cercam e espera o cara errar para tomar a bola eles não conseguem fazer a roubada da bola é muito importante um time para ser campeão a gente vai precisar evoluir nessa área vamos precisar fazer a roubada da bola mais correta isso o São Paulo hoje não sabe fazer galera um grande abraço a todos fiquem com Deus esse foi o vídeo de hoje deixe aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo o que vocês acharam do jogo do São Paulo hoje e a gente vai conversar aí na próxima live a gente conversa um pouco melhor e até os próximos vídeos aí na qual amanhã tem o Visão Tricolor vai ser no canal Visão Tricolor mesmo só você digitar lá Visão Tricolor a gente vai estar lá falando um pouco desse jogo de hoje aí espero, conto com vocês espero que todos vocês estejam lá um grande abraço fiquem com Deus Antônio Gomes para o Papo de São Paulino o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará abraço fiquem com Deus e aí e aí Vamos lá.